O meu samba vai curar teu abandono O meu samba vai te acordar do sono Meu samba não quer ver você tão triste Meu samba vai curar a dor que existe Meu samba vai fazer ela dançar Meu samba é certo pra você cantar Meu samba é de vida e não de morte Meu samba vem pra cá A vida é feliz e é boa! Eu gosto de viver, acredita? Eu acho gostoso ser ser humano E ser humano que é ser humano é ser humano Eu não lembro mais como é que eu vim pra ver aqui Ah, mas isso também não é mais importante não A gente não é o que a gente já foi, né? A gente só é o que a gente tá sendo nesse exato momento Eu um dia tive mãe A minha mãe era poeta Eu cresci escutando rima A vida era colorida As palavras eram mais bonitas As flores eram de verdade E a janela tava sempre aberta Aí um dia O viado do meu padrasto matou a minha mãe Você vem Ah, minha mãezinha Minha mãezinha 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 Acabou-se tudo Acabou-se tudo Acabou-se tudo Eu não dizia nada, eu fiquei mudinha, eu desaprendi tudo, eu comecei a andar por aí, mas depois comecei a andar por aqui, eu passei a comer na rua, me perdi no mundo, perdi meus amigos. Eu creio pobre, feia e sem valor, porque quem está na rua nunca é importante, mas eu não ligo não, eu não ligo não, sabe por quê? Porque eu aprendi a ser sozinha, eu tenho muita falta da minha mãe, muita falta, mas eu aprendi a ser sozinha. E eu, eu hoje tenho um espelho, e eu me olho no espelho, e eu me vejo tão bonita. Por isso que eu não ligo mais de para nada. Fecha atenção, aqui ó, tudo isso aqui, eu achei no lixo, tudo. Me perdoe, eu tô perfumada. Acabou. Por isso, eu sempre peço para as pessoas, cuidado com o que você joga no lixo, aquilo que você não quer mais, o seu lixo, pode ser um luxo para alguém. Tudo isso aqui, é o meu reino, e eu sou muito feliz nele. Porque eu morri, mas a poesia, essa nunca morre.